Agora vamos falar de futsal. A Soeva e a CBF começam a decidir o gauchão de futsal hoje, às 8h30 da noite, em Venâncio Aires, e tem transmissão ao vivo da TVcom. O time de Carlos Barbosa, que havia conquistado o primeiro turno, desperdiçou a chance de garantir o título por antecipação. Tudo porque perdeu no sábado para a Soeva, no tempo normal e na prorrogação. Jogando em casa, com a força da torcida, a Soeva comemorou o segundo turno e o direito de disputar a final. Jogão hoje, 8h na TVcom.